Nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, sejam bem-vindos aqui ao Ogro. Hoje nós vamos tratar de um assunto polêmico que é a atualização competitiva da Blizzard. Mudou todo o modo de ser disputado Overwatch para 2-2-2, uma formação fixa. Vale lembrar que deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu leio todos os comentários e eu quero que vocês me convençam de que eu estou errado. Caso vocês achem que eu estou falando alguma bobagem, mas aqui o nosso canal tem muito estudo, tem muita consideração, críticas pontuais e construtivas. Então vamos ter um debate interessante porque eu tenho muita coisa boa para falar para vocês. Primeiramente, 2-2-2, basicamente o que isso influencia no jogo, tá? Em minha visão. 1-1, tira a versatilidade do jogo. Então agora os players não podem combinar durante uma partida competitiva. Isso falando do casual, tá? O profissional é um pouco diferente, nós vamos abordar também mais à frente. Os players não podem mudar de role se quiserem, não pode um DPS mudar para suporte, um suporte mudar para DPS. Não tem aquela conversa mais de, ah, deixa eu tancar aí, eu sou bom de zara. Olha, acabou isso, acabou. Então tira a versatilidade do jogo, aumenta as filas, vejam que isso pode ser um problemão, já que nos servidores sul-americanos nós já temos um número reduzido de players, inclusive filas no Messi, no Grão Messi, Top 500. Esquece, já não existe desde a temporada 8. É um grande problema no Overwatch que pode ser agravado agora por esse role kill, né? Você vai ter filas separadas para DPS, tanque e suporte e incentiva one trick. Incentiva você a jogar de um personagem só, não da role inteira, porque afinal de contas o seu SR é vinculado àquele papel. Se você for especialista em Reinhardt, por exemplo, você vai conseguir aumentar o seu nível de tanque somente jogando de Reinhardt. Então vai facilitar com que as pessoas joguem aí com um personagem ou dois no máximo. Posso falar do meu estilo de jogo. Eu gosto muito de Thorbjorn como DPS e o meu personagem secundário, se eu for jogar para valer, seria Zarya. Isso acabou, então eu não posso jogar mais de Thorb e Zarya. Eu vou ter que jogar de Thorb e outro DPS. E o que seria mais próximo de Thorb em questão de DPS para mim? Eu não sei, cara. Um Reaper, eu não sei. É estranho, é estranho. Então eu teria que me adaptar a mudar completamente o meu jeito de pensar, o meu jeito de jogar, o meu jeito de interagir com o meu time, justamente por ter essa restrição. Acho que não é um bom caminho que o Overwatch está tomando essa coisa da restrição do jogo. E Ogro, por que o título do vídeo, por que o 2-2-2 não vai salvar o Overwatch? Bom, temos aqui alguns tópicos que eu anotei. É o seguinte, o Overwatch, querendo ou não, ele é feito com foco na Overwatch League. Ele não é feito com foco em você e eu, infelizmente. Sobretudo em você e eu localizados na América Latina. Então nós vemos aí um descaso da empresa Brisa de Entretenimentos com o pessoal do Brasil, com o pessoal do Chile, com o pessoal de outras regiões do mundo, que não seja Europa, Ásia e América do Norte. Essa mudança no competitivo não é feito para melhorar o competitivo. O nosso comp de todo dia, para você pegar platina, para você pegar ouro, para você pegar diamante, não é feito. Essa mudança vai refletir sim no competitivo, mas não é feita pensando em mim, pensando em você. É uma mudança que não é feita visando deixar o jogo mais divertido. Nossa, ouro, mas você falou um monte de coisa ruim. O que você tem para provar isso? É claro que é feito. A Blizzard é muito inteligente, a Blizzard é muito cheia de recursos. Eles só querem melhorar o jogo. Infelizmente não é isso e eu vou te provar que não é, tá bom? Motivos pelos quais não é feito pensando em eu e você, não é feito pensando no competitivo do dia a dia, não é feito pensando em melhorar o jogo, tá? Essa demanda de filas por especialidade, por papel, já é antiquíssima, já é muito antiga, já existe há muito tempo e nunca foi feita. Por que ela surgiu agora? Infelizmente ela é um reflexo da Overwatch League, como a gente já falou, é todo o foco da Blizzard, transformar a Overwatch League numa coisa gostosa de assistir, e vem agora por causa do Goats. Há quanto tempo a Blizzard vem nerfando o personagem que talvez não precisa de nerf, bufando o personagem que talvez não precisa do buff, simplesmente porque a empresa quer forçosamente transformar a Overwatch League, mexer no método Overwatch League, que querendo ou não ficou um negócio chato de assistir porque é Goats contra Goats o tempo inteiro. Então o 2-2-2 não é feito pra mim e pra você, é feito pra mudar a Overwatch League. Outra coisa que mostra que não é feito pensando em eu e você. As recompensas de competitivo são as mesmas desde a temporada 1. É um spray, cara. É um spray. Se você chega no top 500, você ganha um spray. Arma dourada. Tá mais batido que bunda. Ninguém mais aguenta a arma dourada. Ou seja, a Blizzard está cagando pro competitivo casual. Está cagando. Ah, no Brasil não tem fila de mestre e grão-mestre? Não ligo, tá? Outra prova disso. Eu, pessoalmente, com assinatura de outros influenciadores no passado, eu, Pox, Fleur, Coruja, conversei com todos, todos com o mesmo problema. Eu, através da Blizzard, do Community Manager da época, mandei um e-mail direto pra equipe de desenvolvimento do Jeff Kaplan. Eu tenho certeza que esse e-mail chegou nele, porque foi por dentro da Blizzard. Então eles estão cientes do nosso problema. Eles simplesmente não se importam. Isso é muito infeliz. Ah, ouve, por que você está falando disso? Eu falo disso porque eu gosto do jogo, porque eu tenho paixão pelo jogo e porque me entristece o caminho que ele está tomando. Sugestões. E isso é muito importante, porque todo vídeo que eu faço, eu critico? Critico, sim. É o papel de um criador de opinião, de um influenciador, criticar e sugerir melhoras. E essa é a parte de uma crítica construtiva. Você aponta os defeitos, você diz por que você não concorda e você sugere coisas melhores. Não é um vídeo de rage, não é um vídeo simplesmente apontando o dedo e falando tá uma bosta. Você tem que falar tá uma bosta, você tem que falar por quê, e tem que falar o que você faria no lugar e a galera tem que concordar com você. Ou então ir lá no comentário e falar assim, você só defecou pela boca. Se eu estou defecando pela boca, me corrija, discorde de mim, eu quero ver vocês batendo papo comigo no comentário, porque, cara, ninguém é dono da verdade, mas eu acho que eu tenho bastante razão no que eu estou falando. Então, no meu modo de ver as coisas, o jeito mais correto de proceder é o seguinte. O sistema de ban, velho, ele é muito utilizado em outros jogos e por uma razão muito simples, tá? Novos metas são criados quando você tem essa versatilidade de banir heróis. E não é porque um herói está forte demais, não é questão de balanceamento. É muito complicado você balancear um jogo que tem agora 30 heróis. Por que um herói é forte demais? Não. Não é porque a briguita, por exemplo, é forte demais. A briguita foi nerfada 200 vezes, tá? E ninguém deixou de usar a briguita. O Reaper e o McCree foram bufados 200 vezes. E mesmo assim não entraram no meta. A questão é a seguinte. A interação entre esses 30 heróis possível deixa o jogo desbalanceado. E isso é natural. E cabe aos profissionais, através de um sistema de ban, e a minha sugestão seria um time banir dois heróis do time adversário. Por exemplo, você banir briguita e Ryan, briguita e Zarya, já acabou o Goals. Tá bom? E aí vão surgindo outros metas. É um sistema mais versátil e menos restritivo que o 2-2-2. Essa é a minha sugestão. Já funciona no Dota, funciona no LoL, funciona no Rainbow Six e tantos outros jogos. A impressão é que a Blizzard quer fazer um negócio diferente. Quer fazer um negócio criativo demais. E acaba deixando o jogo um pouco mais engessado. Não custa nada outra composição de 2-2-2, como o Bunker, por exemplo, surgir e ficar no meta Bunker vs Bunker e ser igualmente chato de assistir na Overwatch League. Infelizmente, um sistema de banimento também é algo que já é pedido pela comunidade há muito tempo. E me surpreende a Blizzard nunca ter dado ouvidos. Aliás, fica uma outra crítica e fica uma outra sugestão. Me parece muito inocente de uma empresa de tantos anos, com tanta experiência, uma empresa tão querida, com jogos maravilhosos no portfólio, e eu sou muito fã da Blizzard. Uma decisão muito mal pensada, basear o jogo apenas no competitivo deles. Como se o Overwatch fosse todo Overwatch League. Sendo que quem sustenta a Overwatch League, quem dá a nossa querida audiência à Overwatch League, quem dá vontade de assistir, de acompanhar, é o público que disputa, é o público que é casual, é o público que gosta de jogar. Então, por esses motivos que eu falei para vocês, e vocês devem ter no fundinho da cabeça de vocês já percebido que a Blizzard em relação ao Overwatch só se importa com a Overwatch League, é triste. É triste. Então, o jogo deixa de ser muitas vezes divertido, o jogo deixa de ser muitas vezes gostoso de jogar, o jogo deixa de ser gostoso de competir simplesmente porque a Blizzard não pensa nesse viés, nesse lado da comunidade, da pessoa que senta na frente do computador todo dia para ligar no comp, para jogar um arcade, para jogar um quick play, né? Então, é triste, é triste. Outros jogos e outras empresas desenvolvem virados para a comunidade, virados para feedback. A gente nunca viu, por exemplo, a Blizzard voltar atrás baseado no feedback negativo, tá ligado? Ah, rolou um rework da Symmetra, a galera que joga de Symmetra não gostou, reclamou, não sei o que, nunca voltam atrás. Nunca voltam atrás. A minha crítica é, a Blizzard só pensa no Overwatch League, as atualizações são visando Overwatch League, os buffs e nerfs são visando Overwatch League, atualização no competitivo é visando Overwatch League, e a minha sugestão é, Blizzard, pense mais na comunidade. Deixa um competitivo gostoso de jogar. Deixa a gente ter fila no Mestre Grão Mestre Top 500, como no Brasil não tem há muito tempo. Coloquem mais recompensas, além de arma dourada, ninguém aguenta mais arma dourada. Coloquem recompensas competitivas, que não sejam um spray, cara. Põe um emote diferente por temporada, põe uma skin diferente por temporada, deixa colocar, estilizar, brincar com os personagens. Overwatch é um jogo rico, Overwatch é um jogo fantástico. Eu tenho certeza que o Overwatch é a menina dos olhos da Blizzard, mas, infelizmente, o jogo não é voltado para a comunidade, o jogo não é voltado para o jogador, o jogo não é voltado para ser divertido. Há quanto tempo que a gente não vê, por exemplo, mais Dolore do jogo sendo divulgado, aqueles comics, aquelas cinemáticas, né? Os eventos são sempre os mesmos. Então o jogo está todo voltado para o Overwatch League, é a minha crítica, e a minha crítica construtiva para todos os aspectos que eu critiquei, eu deixei aí, uma sugestão positiva. Deixe nos comentários qual é a sua crítica, qual é a sua opinião dessa mudança do competitivo. Eu estou falando merda em querer mais recompensas, em recompensas diferentes? Eu estou falando merda em falar que a fila vai ficar grande e talvez prejudique mais o jogo do que ajude essa restrição do 2-2-2? Eu estou falando merda na hora de dizer que um spray no final da temporada é muito pouco, que a Blizzard não deveria tanto se preocupar com meta na Overwatch League e deveria mais se preocupar com o prazer do jogador casual em jogar um competitivozinho no seu fim de tarde, depois do trabalho, no seu fim de semana. Então eu quero saber a sua opinião. Me prove que eu estou errado, porque eu pensei muito sobre isso. E cada vez que eu vejo a Blizzard tomar uma decisão como essa, que é controversa, que não é nada intuitiva, que não é nada alinhada com o que a comunidade pede, eu acho estranho. Eu acho muito estranho. Entendeu? Eu acho muito estranho. E isso me entristece. Eu gosto do jogo. Eu quero ver o jogo florescer. Quantas e quantas vezes vocês vão na live e falam assim, Ogro, cadê o Overwatch? Volta a jogar Overwatch. A minha resposta é sempre a mesma. Quando tiver fila no mestre, eu volto. Eu adorava de fazer pra vocês o Torbjorn, o 8 Top 500 do Torbjorn, o 8 Torb 500 ou pegando o mestre do bronze ao mestre. Não tem mais o bronze ao mestre, tem bronze ao diamante. Só tem diamante. O que eu vou fazer no Overwatch? Eu gosto de competir, entendeu? Então fica aí minhas críticas, fica um pouco do meu desabafo também. Falando do modo competitivo também atual, porque é uma mudança no competitivo, mas efetivamente pra nós não vai mudar muita coisa, além de você não poder trocar de personagem à vontade. Então um grande beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. um vídeo de crítica, um vídeo também de sugestão, de um pouquinho de visão, visão crítica, de autocrítica também. O que eu posso fazer pra melhorar o jogo? Então a gente dá aqui o nosso gostinho de insatisfação, mas também a nossa pitada de esperança pro futuro. Deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal. Um grande beijo do Ogro, as nossas lives são twitch.tv barra jogue como Ogro, siga nas redes sociais, um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.